Atualização de informações. Pontos de acesso de texto. Missões. Mensagem de texto de F. I. R. A. Ui. Corrupção de dados parcial. De F. I. R. A. Ui para Alto Conselho Farzanit. Assunto, atualização de informações. 1º de junho de 2065. Prezados membros do Alto Conselho, o último relatório de inteligência está anexado. Espero outra atualização no fim da semana. F. Y. Anexo. Elizabeth Sobeck. Todas as fontes indicam que a doutora Sobeck continua trabalhando de forma obipsecada no desenvolvimento de Gaia, a ponto de exaurir-se tanto física quanto psicologicamente. Apesar de gerenciar uma equipe numerosa, nossas fontes apontam que ela passa muito tempo isolada, o que é consistente com os hábitos documentados anteriormente sobre ela, detalhados em seu respectivo arquivo principal. Conclusões. A doutora Sobeck permanece alheia ao projeto Anzu. Fontes continuarão monitorando as mudanças de comportamento dela. Ted Farrow. O Sr. Farrow continua exibindo extrema culpa e instabilidade emocional. O complexo de salvador dele, detalhado em seu respectivo arquivo principal, o torna incapaz de lidar com sua parcela de culpa pela extinção iminente da vida na Terra. Enquanto a atenção dele se concentra majoritariamente na construção de Tebas, nossas fontes confirmaram que ele recentemente coagiu Hank Shaw a instalar um acesso secreto ao sistema Zero Dawn, capaz de substituir a autoridade alfa. As intenções do Sr. Farrow com isso não estão claras, mas apesar de apresentar um risco de longo prazo ao sucesso do Zero Dawn, isso não deve impactar os objetivos do Anzu. Conclusões. O último registro com o Sr. Shaw confirma que ele continua cumprindo seu papel como beta no projeto da função subordinada à Adis. Arquivo corrompido.